Olá, Guarulhos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guarulhos Informa. Nessa semana, com um convite super importante para você que quer contribuir no desenvolvimento da cidade. Neste sábado, dia 25, na Escola Glorinha Pimentão, em Cumbica, vai acontecer a oitava edição do Você na Prefeitura, que dessa vez abrange todas as secretarias municipais. Para quem não conhece, este é um projeto que dá oportunidade ao munícipe de estar frente a frente com o prefeito e representantes das pastas e, assim, sugerir soluções significativas para Guarulhos. A entrega das senhas começa às 8h30 da manhã e o atendimento às 9h. Anote suas sugestões e solicitações. A ocasião também será muito importante para os interessados em empreender na cidade. Além do atendimento, haverá uma orientação sobre regularização de empresas com uma equipe de técnicos e fiscais das Secretarias de Desenvolvimento Urbano. Nós contamos com a sua presença. Agora, atenção pais, mães e responsáveis. A campanha contra a poliomielite e sarampo termina no dia 31 de agosto. Apesar dos mutirões no último sábado, ainda não atingimos a nossa meta. Aproximadamente 35 mil crianças entre 12 meses e 5 anos ainda não foram imunizadas e precisamos da sua colaboração para evitarmos os riscos de reintrodução do vírus da polio no país e preservarmos juntos o estado de eliminação do sarampo no Brasil. Contamos com vocês nessas campanhas. Até a próxima semana no Guarulhos Informa.